Quer mudar pra você, se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia. Hoje foi dia de votação aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram um projeto que autoriza o governo do Estado a contrair empréstimo para amortizar a dívida pública estadual. Com os recursos, o Executivo garante poder de investimento. Os parlamentares autorizaram o governo do Estado a contratar a operação de crédito interno com três instituições financeiras, num valor total de R$ 550 milhões e R$ 400 mil. O empréstimo amortiza a dívida pública estadual no triênio de 2019 a 2021 e garante a capacidade de investimentos do Poder Executivo, previstos no plano plurianual e na lei orçamentária anual. Para que essa amortização não utilize recursos do Tesouro, fazendo com que o Estado do Ceará mantenha os investimentos já previstos no PPA e na LOA. Isso justifica-se porque nós tivemos queda de 70% dos repasses da União para o Estado nos seis primeiros meses desse ano e temos uma grande capacidade de endividamento. A matéria foi apreciada pelos deputados na Assembleia em regime de urgência. O líder do governo na casa explicou a necessidade de agilizar o trâmite da proposta. Nós pretendemos ainda no mês de 2019 já amortizar cerca de R$ 300 milhões em novembro e dezembro. E a janela financeira de 2019 já está se encerrando. Temos o trâmite de passar pela STN, pela PGFN, tendo em vista a União ser garantidora da operação de crédito. Então, isso justifica a nossa pressa. Outro projeto enviado pelo Executivo, aprovado nesta terça-feira, autoriza o Estado a ceder o imóvel no município de Aurora para que seja feito o remanejamento de alunos da Escola Romão Sabiá, atendidos pelo programa Mais Educação. O deputado Guilherme Landim ressaltou a parceria do governo do Estado com as prefeituras para garantir a qualidade da educação. Fortalecer a educação e de se apoiarem mutuamente. O Estado sempre dá formações, orientações às secretarias municipais de educação e também através de recursos, sessão de imóveis, construção de escolas, de creches. Então, é uma parceria que todos os entes juntos, o que tem possibilitado ao Estado do Ceará, vê os índices de educação melhorando. Foram apreciados, ainda durante a sessão, 15 projetos de autoria dos parlamentares. Um deles, elaborado pelo deputado Niso Costa, sugere ao Executivo a criação do programa estadual Escola Segura, que integra as ações das secretarias de segurança pública e de educação, em conjunto com as gestões municipais, para garantir um ambiente escolar mais seguro. Ele vai fortalecer o ambiente escolar, onde a Secretaria de Segurança Pública vai disponibilizar uma equipe, para estar fazendo o trabalho dentro da secretaria. A Secretaria de Saúde vai disponibilizar pessoal profissional da área de saúde, como psicólogo, para conversar com essas pessoas, sentir como é que está o ambiente escolar, para que nós, pais de alunos, possamos ficar mais tranquilos em nossas casas, enquanto nossos filhos estão na sala de aula. A Assembleia Legislativa realiza hoje, às sete da noite, uma sessão solene para marcar o dia do psicólogo. A solenidade acontece no plenário, 13 de maio, e foi solicitada pelo deputado Leonardo Pinheiro, do Progressistas. Foi lançado nesta terça-feira o Ao Pé da Letra, o programa de soletração da TV Assembleia. Além dos 16 finalistas, a solenidade contou com a participação de familiares e de profissionais da educação. Confira. A estreia do programa Ao Pé da Letra foi marcada por muita expectativa. Ansiedade e nervosismo eram sentimentos que definiam 16 estudantes, mas todos estavam confiantes e almejavam o mesmo resultado. A minha meta é o primeiro. Se pegar segundo ou terceiro, eu sei, mas a minha meta é o primeiro. Ficar em primeiro lugar é algo que eu acho que todos querem, né? Mas a minha é algo que eu estou querendo muito, ficar em primeiro lugar. Mas se ficar o segundo e terceiro, já estou ficando um desses três, para mim já está ótimo. Poucos minutos antes de começar o lançamento do programa, eles ainda tentavam memorizar palavras e adquirir mais conhecimento. Apesar de serem concorrentes, a solidariedade prevaleceu. Débora repassa as anotações com o amigo Germano. O jovem de 18 anos é cego, mas carrega na bagagem um exemplo de superação. Do município do Crato, ele perdeu a visão aos 9 anos e teve que se afastar da escola por 2 anos. Mas tudo isso foi o que o motivou a não desistir. Corri atrás e recuperei o tempo perdido e não fiquei por fora, não fiquei para trás. Pelo contrário, eu consegui acompanhar normalmente, consegui recuperar o que eu perdi. Sempre não existe obstáculo, só que a gente não pode deixar que os obstáculos parem a gente no caminho. A gente tem que continuar persistindo e avançando pelo caminho. Vitória veio de Limoeiro do Norte e trouxe a irmã para acompanhar a competição. A jovem conta que no interior onde mora, ficou uma torcida grande. Mais de 200 pessoas de primeiros anos e segundos do Colégio Integral. Os amigos ficaram tudo lá torcendo? Ficaram, graças a Deus, porque uma torcida assim, uhul, é bom. A gente está torcendo muito por ela e estamos muito felizes de ela ter chegado até aqui. E ela é uma vitoriosa de estar aqui concorrendo com essas pessoas. O programa de soletração ao pé da letra foi idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O torneio conta com a participação de alunos do primeiro ano do ensino médio da rede pública. Ao todo, foram selecionados 16 estudantes de 14 municípios cearenses. Para o presidente da casa, deputado José Sarto, o programa visa não só estimular o aprendizado, mas também ser uma ferramenta de conhecimento para o futuro. Na verdade, é uma séria brincadeira. É uma brincadeira que você vai testando os seus conhecimentos, vai testando a sua inteligência, a sua capacidade de se dominar no concurso público. Isso é muito importante para esse jovem, que já já vai fazer um concurso para o Enem, vai fazer um concurso público e ele dominar o seu conhecimento e as suas emoções é muito importante. Houve uma aproximação muito grande nas escolas, onde aconteceu a participação deles, com o envolvimento de outros alunos, de professores, de familiares. Isso aproxima as pessoas. Hoje estão todos aqui, são 14 municípios representados aqui na casa e a gente tem muito a agradecer e ficar muito satisfeito por essa celebração. Destaque na educação pública, nos últimos anos o Ceará vem trabalhando para ser referência na qualidade do ensino. Das 100 melhores escolas públicas do país do ensino fundamental, mais de 80 são do Ceará. A secretária de Educação do Estado, Eliana Estrela, destacou que o programa ao pé da letra é uma peça importante nesse processo de aprendizagem dos estudantes. Foi uma ideia muito louvável, que foi muito bem recebida por nossos estudantes, por nossos professores, por todos os que fazem educação, porque todos que se envolvem em educação, que acreditam na educação, que acreditam no potencial da nossa juventude, nós também acreditamos e nós também abraçamos. A solenidade de lançamento do programa ao pé da letra ainda contou com a participação de vários parlamentares e de autoridades. Quando se lança um projeto como esse, ele não só incentiva, ele estimula, ele dá visibilidade para que os jovens possam cada vez mais estar adquirindo seus conhecimentos e possam estar bem utilizando, retornando para a sociedade. Iniciativa como essa, nós devemos dar sempre o nosso apoio para que os nossos jovens possam cada vez mais ter oportunidades e oportunidades que eles venham realmente adquirir mais conhecimentos para o seu futuro. O concurso terá quatro fases e os três primeiros colocados serão premiados. O vencedor receberá um notebook e uma viagem de intercâmbio para a Europa. No dia 21 deste mês, próximo sábado, será exibido o primeiro programa. O segundo acontecerá no dia 28 e as demais etapas acontecerão em outubro, nos dias 2, 12, 19 e 26. Veja a seguir, projeto Vidas Preservadas pela Prevenção do Suicídio é apresentado em audiência pública aqui na Assembleia e as urnas eletrônicas são preparadas para a eleição de conselheiros tutelares. Agora, 8h31, a gente volta já. Dentro da programação do Setembro Amarelo, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para a apresentação do projeto Vidas Preservadas pela Prevenção do Suicídio. A ação é realizada pelo Ministério Público do Estado. A audiência foi realizada pela Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa. Participaram representantes da Secretaria de Saúde do município, Fundação da Criança e Família Cidadã, Ministério Público e alunos da Rede Pública de Ensino. O promotor de justiça, Hugo Mendonça, apresentou o projeto Vidas Preservadas pela Prevenção do Suicídio, lançado no ano passado pelo Ministério Público Estadual e que conta com a adesão de 48 municípios. Conscientizar a população acerca da necessidade de falar sobre o suicídio, mas falar da forma correta. Então nós lançamos oito tipos de capacitações, fizemos quatro seminários, tudo com o único objetivo de tornar a população mais apta a falar sobre o suicídio, a levar informações para que essa população possa discutir da forma adequada sobre a prevenção do suicídio. Durante a palestra, o promotor apresentou números que mostram o crescimento dos casos de suicídio, que já alcançam o segundo maior motivo de morte de jovens no Brasil. A deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, ressalta a importância de conhecer e divulgar as ações do programa desenvolvido pelo Ministério Público. É um trabalho muito importante que a gente precisa ter conhecimento, saber quem são as redes de apoio também, que as pessoas podem contar na questão do combate à depressão, na questão da saúde mental e da prevenção ao suicídio. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está concluindo os preparativos para as eleições dos conselheiros tutelares. O pleito acontece no dia 6 de outubro em todos os municípios do Estado. Os trabalhos de manutenção das urnas estão se desenvolvendo desde o início do mês, nos Centros de Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas de Fortaleza. Foram entregues às comissões eleitorais municipais 805 urnas. Nesta semana, elas estão sendo utilizadas para o treinamento de mesários e para a verificação de dados dos candidatos que estarão nas urnas de votação. Todos esses dados são inseridos em sistemas para que nós possamos levar para as urnas eletrônicas. Tudo que está na urna, todos os dados são fornecidos pelas próprias comissões. Apenas os eleitores são do Cadastro da Justiça Eleitoral. Ao todo, estão sendo preparadas mais de 4 mil urnas para serem distribuídas nos 184 municípios do Estado. É importante que a população conheça os candidatos para este pleito. Nós estamos... vai ocorrer com 190 candidatos, uma média de 190 candidatos. E é importante que a população acesse o portal condica.fortaleza.ce.gov.br. Lá tem uma lista contendo com nome com todos os candidatos. Lembrando que o eleitor que estiver com título em dia poderá votar no dia 6 de outubro. Qualquer eleitor do município de Fortaleza que estivesse com seu registro regular junto ao TRE até o dia 29 de junho está garantido o seu voto. Veja daqui a pouco o sistema que garante a equidade e transparência na distribuição de órgãos e tecidos doados. É a segunda reportagem da série Transplante no Brasil, um voo de esperança. Agora são 8 horas 37 minutos. Nós voltamos já. Na segunda reportagem da série sobre Transplante de Órgãos, confira como é feita a distribuição das doações no país para garantir equidade e transparência. E a situação do Ceará na realização dessas cirurgias. O Estado é um dos que mais realizam transplantes no país. Conheça a rede integrada do bem que se une para salvar vidas. Transplante no Brasil, um voo de esperança. A fronteira entre a vida e a morte. Histórias cruzadas pelo destino. Equidade na distribuição de esperança. Saúde pública de qualidade. Fortaleza, 2 de setembro de 2019. Nossa equipe de reportagem recebeu uma ligação da Central de Transplantes do Ceará às 9h37 da noite. Um paciente acaba de ter decretado a morte encefálica num hospital público aqui de Fortaleza. E a família disse sim para a doação. Agora, 10h25 da noite e a gente segue pra lá. Meia-noite começam a chegar os profissionais da equipe de captação. Uma hora da manhã tem início a cirurgia de retirada. A equipe faz um minuto de silêncio em respeito ao jovem que poderá salvar outras vidas. O fígado seguiu para o Hospital São Camilo, onde foi transplantado em uma jovem de 14 anos de idade em estado gravíssimo. Ela era a primeira da fila nacional de fígado. Os rins foram distribuídos para o Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital Universitário Walter Cantídio. Depois de uma manhã de exames, os dois hospitais concluíram que os órgãos não estavam em perfeitas condições para serem reimplantados. Além das negativas familiares e do tempo de isquemia dos órgãos, a saúde da população brasileira é outro desafio para ampliação do número de transplantes no Brasil. Nós devemos investir em prevenção. Prevenção primária, secundária, terciária, etc. A gente que fica no sobreaviso para dizer se vai aceitar esses órgãos, nós vemos que cada dia pessoas mais jovens morrem de acidente vascular cerebral causado pela hipertensão, pelo diabetes, pela obesidade. Então é importante sim as medidas preventivas para que a pessoa melhore sua saúde em geral e também nós melhoremos essa questão dos nossos doadores. O Ceará é um dos estados que mais realizam transplantes de órgãos no país, com sucessivos recordes. São 62 hospitais notificantes entre públicos, privados e filantrópicos, cadastrados no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Em 2018, o Estado realizou 1.536 transplantes de órgãos e tecidos. 20 anos atrás, foram apenas 175 cirurgias. Naquela época, só eram realizados transplantes de rim, coração e córnea. Hoje, também é feito o procedimento de pâncreas, fígado, pulmão, medula óssea e esclera. Desde 2006, o Ceará não tem fila de espera para córneas. O Estado também é o que mais realiza transplantes de fígado no país. A Central de Transplantes do Ceará, criada em 1998, funciona 24 horas, todos os dias da semana, na sede da Secretaria da Saúde do Estado. A Central Transplante Estadual, ela tem como atribuições controlar, fiscalizar, regular todas as atividades de doação e transplantes no Estado. O Sistema Nacional de Transplantes é informatizado. Ele cruza informações e distribui os órgãos a partir de critérios técnicos, como gravidade do paciente e distância entre doador e receptor. A fila de espera dos pacientes é estadual. Se eu não tenho um receptor compatível, por exemplo, com o rim que foi doado, então eu devo notificar uma Central Nacional, que ela funciona em Brasília, e essa Central vai distribuir esse órgão que foi doado no Estado do Ceará para os demais Estados, obedecendo a vários critérios. Desde 2008, o governo do Estado disponibiliza aeronaves para o transporte de órgãos para transplante. A gente conta com o apoio da Casa Civil e que disponibiliza uma aeronave 24 horas aqui para a gente fazer essas captações dentro do Estado. E também, dependendo se eu não tenho uma logística adequada para receber um órgão de outro Estado, ele também autoriza a gente a buscar fora. Só para se ter uma ideia, nos últimos três anos, 225 aviões tiveram prioridade para pouso no Aeroporto Internacional de Fortaleza por transportar em órgão para transplante. Quando o controlador de tráfego aéreo tem uma aeronave que necessita dessa prioridade para transporte de órgãos vitais, ele pode orientar essa aeronave, vetorar essa aeronave, como a gente utiliza, para um fixo mais próximo, de modo que ele não precisa percorrer toda aquela rota. Ou mesmo, ele pode separar as aeronaves que estavam na frente dele para que essa aeronave que vem atrás com o órgão vital possa pousar mais rápido. Não existe paga maior para quem trabalha no controle de tráfego aéreo do que saber que aquela ação pode ter feita toda a diferença para um paciente que estava no hospital esperando. Na corrida contra o tempo, a participação de aeronaves dos governos estaduais, da Força Aérea Brasileira e das empresas aéreas é fundamental para a logística de transporte de órgãos e tecidos entre Estados. A LATAM Airlines Brasil se orgulha de fazer parte desta ação humanitária. É uma honra e um orgulho nós podermos salvar vidas. Nós sempre temos esse lema, nós transportamos sonhos e nós salvamos vidas. Desde o ano passado, a LATAM mudou o atendimento à Central Nacional de Transplantes, fornecendo o localizador do bilhete aéreo da equipe de captação de imediato por telefone, agilizando o processo. A companhia aérea preparou os funcionários que atuam nesse atendimento. O nosso call center passa por treinamento justamente para que haja a informação de quais são os dados necessários para que essas reservas sejam realizadas e o nosso pessoal de aeroportos também, para saber como manusear a caixa que transporta o órgão e como fazer todo o processo de entrada dentro da aeronave e retirada desse órgão na aeronave com a maior rapidez possível. Em 2018, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, lançou a Jornada Asas do Bem, uma série de palestras sobre doação de órgãos. O projeto já passou por 11 estados e o Distrito Federal, reunindo cerca de 2 mil pessoas. Nós fizemos uma parceria com o publicitário Alexandre Barroso, ele foi três vezes transplantado e ele percorre o Brasil falando em escolas de medicina, com profissionais de saúde, sobre a importância da doação. Então, nós aproveitamos esse trabalho que ele já faz, também é um trabalho voluntário, e patrocinamos, enfim, a saída dele a vários lugares, a várias cidades, capitais brasileiras, para falar sobre a doação e mostrar esse trabalho que as companhias aéreas fazem do transporte gratuito de ônibus. É preciso levar informação sobre o tema a todos os brasileiros. Muitos têm dúvidas sobre o processo de doação. Uma delas é a respeito da integridade do corpo do doador. Não existe deformidade do cadáver, então, por exemplo, em doação de córneas, por exemplo, ou em doação de outros órgãos, não existe nenhuma diferença a nível de velório, a nível de corpo, a pessoa que doou ou que não doou órgãos. Entre 1997 e 2001, a legislação brasileira estabelecia a doação presumida. Ou seja, todos eram potenciais doadores até que se manifestasse o contrário. Deu um efeito contrário. Por quê? Porque assustou as pessoas. Tinha um misto de desinformação, um misto de medo e um misto de boataria em relação à questão de tirarem órgãos de pessoas vivas e coisas que o valem. Acho que o doador presumido pode trazer mais problemas do que soluções. Eu acho que é assim, a pessoa não se manifestou, a família é que decide, como é hoje. Mas a pessoa tem a opção de se manifestar. Ela pode se manifestar se ela quiser. E aí, o que eu acredito, não adianta colocar num cartório que ninguém vai consultar de madrugada numa hora de óbito. Não existe isso. Então, assim, o que você precisaria ter é um documento de identidade que as pessoas portam. Tipo o RG, por exemplo. São as equipes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, CIDOT, que conversam com as famílias sobre doação. Uma conversa difícil num momento de tanta dor. Dependendo da idade do doador dizer quais órgãos e tecidos podem ser doados, a gente dizer o número de pacientes que tem na fila, de transplantes. E aí, dependendo da conversa, a gente vai vendo como a família está se portando para poder a gente ver que palavras a gente vai usar para poder a gente conseguir aquela doação. E a família entender o processo, entender que o paciente está falecido e que existe essa possibilidade. Dona Dora perdeu um filho há dois anos. Nunca tinha pensado a respeito da doação de órgãos. No primeiro contato da equipe do CIDOT, ela teve receio em autorizar o procedimento. Portanto, Carmen falou assim para mim, quando eu disse, para mim dizer o sim. Aí eu disse, aí foi Carmen, naquela dúvida, eu digo ou não. Ela esperando o meu sim, né? Aí eu fui olhar assim, as meninas querendo dizer que sim, né? Falei assim, pronto, sim. Esse sim tirou quatro pessoas da fila do transplante. Então, com certeza. A senhora sente saudade? Hã? A senhora sente saudade? Ave Maria, toda hora eu lembro do meu filho. Não posso nem olhar ali para a oficina. Passa no momento, todo momento. Ela vai sair daqui, vou chorar lá no portão. Eu pedi assim, olha, eu posso saber que essa pessoa que eu posso adorar aqui vai ficar muito feliz. Ela pode não, minha filha. Mal sabe ela que todo transplantado adoraria a oportunidade de agradecer o gesto de solidariedade. Estas senhoras não sabem de onde veio o órgão que esperaram por meses, mas sabem exatamente o que fariam se pudessem conhecer a família doadora. E agradecer, dar um abraço bem forte e ter com uma pessoa próxima a mim, a minha família. Essa mãe que doou é uma abençoada. Eu não tenho palavra e vou pedir a Deus todo dia para abençoar essa pessoa que me doeu este órgão, que Deus coloque ele no bom lugar e que eu só tenho que agradecer. Na terceira reportagem da série, você vai conferir o trabalho de profissionais que acolhem as famílias na hora do luto em busca de salvar pacientes na fila da angústia. E quem são esses brasileiros que contam os dias para serem presenteados com uma vida nova? O primeiro expediente está terminando. Assista daqui a pouco a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho